A equipe do programa Coruatá na TV veio na manhã desta segunda-feira 24 de janeiro no colégio de Ocesano onde está acontecendo a semana pedagógica com todos os professores e coordenadores da escola A diretora Maria Baiano conversou com a nossa equipe sobre a semana pedagógica Gente, esse destaque de uma semana pedagógica em uma escola é muito importante porque a semana pedagógica é um momento de reabastecimento pedagógico como a nossa escola tem um diferencial, é uma escola confessional, católica ela trabalha muito a parte dos valores, tanto os morais como espirituais e como vocês puderam observar, a nossa semana está começando com o momento de espiritualidade e isso serão todos os dias A semana pedagógica que tem como tema é educação contemporânea e ressignificação dos valores e desafios identitários O que significa tudo isso? Nós temos que ressignificar tudo aquilo que nós já aprendemos durante tanto tempo Aqui nós já trabalhamos a ternura, já trabalhamos o amor, já trabalhamos a afetividade Cada ano a gente trabalha temas diferentes E este ano nós teremos um tema da campanha da fraternidade também que é sobre educação O que nós queremos nesta semana pedagógica? É conscientizar os nossos professores e funcionários Que nós às vezes precisamos desconstruir ideias para poder dar lugar à ideia nova A educação hoje, ela está pedindo mais de nós Nós precisamos nos preparar para os novos desafios deste mundo contemporâneo A pandemia, as crianças que vêm com outro pensar, com outro comportamento Então a escola tem que ter profissionais para trabalhar também essa dificuldade Então a escola já está com psicopedagogo, assistente social A aquisição também de psicólogo Para que nós possamos trabalhar cada dificuldade dessa criança e da família dessa criança Então nós estamos iniciando esta semana pedagógica com toda a força E pedindo a Deus, acima de tudo, que dê saúde aos nossos professores Porque hoje nós estamos com 10% de professores que não estão devido a estar doentes Muitos adoeceram, mas já estão bons, graças a Deus E nós iremos começar as nossas aulas na segunda-feira Iremos começar os nossos 200 dias letivos já somados na ponta do lápis Para terminar no dia 21 de dezembro Já fizemos as contas e é isso que dá E nós precisamos trabalhar com intensidade, com perseverança e fé Pedindo a Deus que dê saúde a todos nós, profissionais da educação Profissionais da saúde, da comunicação Porque vocês comunicam o bom para o povo A comunicação é muito importante Quero aproveitar também este momento Para dizer para vocês que além Do que o Colégio de Acesão já oferece Como quadra de esporte, sítio de lazer, biblioteca, laboratório de informática Sala de AEE Nós iremos oferecer também este ano Um projeto do quinto e sexto ano à tarde Com 70% de desconto para esses alunos que vieram se matricular a partir de hoje Na escola Vai ser sexto e sétimo ano à tarde Viu gente, é um projeto Tanto, tanto Esse 70% será na mensalidade Como também nos livros Porque nós estamos trabalhando com um sistema muito bom E que o valor é razoável para a condição E que o valor é razoável